Música Vamos assistir o que? Ichi, a coisa Eu to com medo da coisa Porque, como todos já sabem, eu sou mundão E eu to com medo de assistir o filme Enfim, entre a Ichi e o legal aqui Hoje, estamos em cartaz Do discípulos baseados na obra do Chico e King Que é o It é Coisa e a Torre Negra A gente queria muito assistir a Torre Negra Porém, a gente queria optar por um agenteado Mas a It tinha do lado Eu falei, vamos assistir It é Coisa Foi muito bem, não vou trabalhar com a Torre Negra Eu queria muito ler o livro de Chico e King Eu nunca li, é muito caro É tipo uns 40 reais, caro E sem falar que o livro do It é Coisa Ó, tem isso aqui de página É quase mil páginas É muita coisa Mas as pessoas que eu ouvi, as desenhas que eu ouvi O pessoal fala que flui muito bem a leitura Tem livro assim, de 400 páginas que é igual do pai Tem que fluir, né? Porque é aquela coisa de página que tem, pelo amor de Deus Mas o cara, entendi O cara usa 50 mil libras por ano O cara é bom E aí pessoal, voltamos para a nossa base de cal quadrado Eu também, outro dia já que a gente voltou muito tarde Eu assim, sou uma pessoa Que não sou muito bom pra assistir filme de terror E aí, pum, eu Não dá muito certo Por que que eu gostei de It, a coisa? Porque não é só aquele negócio voltado do Ah, vou te assustar, vou te assustar, vou te assustar Não, tem uma história bacana em volta do negócio Então, é muito melhor do que eu imaginava Eu pensei que não ia gostar não Pra quem não sabe, It Que é tipo uma entidade paranormal Que retorna pra determinada cidade a cada 27 anos A cidade é recorde Desaparecimentos Nacional de desaparecimentos E principalmente crianças E aí, um determinado grupo de crianças, né? Acho que o Clube dos Otários, não é isso? É o Clube dos Otários Eles se juntam pra tentar resolver Esses desaparecimentos que estão acontecendo Infelizmente, como eu falei antes Não li nenhuma obra do Stephen King ainda Porém, eu já assisti o filme Conta Comigo Que é meu amorzinho do coração E também é brasileiro Na obra de Stephen King Que é um conto chamado O Corpo Que tem um livro Quatro estações, se não me engano E você percebe Que as crianças de Stephen King São umas crianças diferentes São personalidades fortes E bem marcantes Então, não vai pensando em Crianças tipo os Goonies Que não é isso não Mas é anos 80 Grupo de criançada Sabe tipo o Stranger Things? Stranger... 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 Obrigada Stranger Things As criancinha lá que resolve Todos os Paranauê É tipo aquilo lá São mais inteligentes que os adultos Parece que o It vai bater o recorde De maior estreia de filme de terror No primeiro final de semana No primeiro final de semana Não esperava Foi isso 117 milhões de dólares Bom, o filme foi bem assustador sim Só que eu classificaria mais como um suspense Do que pra terror É, do que terror Porque você fica assim, intenso e... É um filme que provavelmente você vai assustar mais no cinema Do que você vai assistir na sua casa, né? Uma curiosidade Viralizamos um meme Aos meses atrás Então nós tínhamos que assistir esse filme Porque a nossa página no Facebook Cresceu assim Muito Em mil curtidas pelo menos Por conta desse meme do It E teve mais de um milhão de pessoas Alcançadas no Facebook Mais de doze ou treze mil compartilhamentos A nossa página tinha nove mil curtidas igual ao quadrado E pulou pra treze mil curtidas Tipo, foi muita coisa Em poucos dias E foi muito legal isso Isso só me faz ter certeza De que o nosso sucesso depende muito Da nossa criatividade A gente tem que ser muito criativo E assim a gente consegue crescer Hoje a página é do Google Que dá no Facebook Que a gente posta bastante coisa legal lá A informação e tal Isso, todos os dias Praticamente Ainda falando de mundo literário Vocês devem ter percebido Eu, Gabriela Bassos Amo ler um pouco Recebemos da editora Gabriela Tang Alguns livros legais Que eu queria mostrar pra vocês Esse livro é o Senhor da Fantasia Que é uma biografia do Tolkien O Tolkien é autor do Senhor dos Inês É um livro muito, muito bonito As páginas são envelhecidas Na lombada do livro Mostra aí É muito lindo Mas o livro é muito bonito E é Capadura Eu queria fazer isso Tá bom, capace Obrigada Tem um cheiro muito bom também Tem várias fotografias aqui Ai gente, é um livro maravilhoso E Pasme Comprei por 10 reais Quer dizer, ganhei por 10 reais Esse livro numa promoção E eu pedi pro Senhor Gabriel Comprar pra mim de presente Querido, dane-se O primeiro livro de ficção Da Kefra Buchmann Acho que é o maior youtuber Mulher, brasileiro Enfim, a Kefra é muito legal E eu já tô tipo na página 30 É um livro muito tranquilo de ler Eu tô até pensando em fazer resenha dele pro canal Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer pro YouTube E foi minha primeira ideia Porque é uma coisa que eu gosto de ler O mais legal é que Além dessa capa super Como tu pode ler É diferente Chamativo amarelo Bonito Autografado Muito legal Gostei Ah, no livro do Tolkien Veio também um pôster Com o Tolkien Esse é o Tolkien, gente Não sei se vai dar pra ver direitinho Se estiver pegando errado Me desculpe E atrás veio um mapa da Terra Média Middler Ó Muito legal Quero enquadrar isso aqui Muito show Mas não dá pra colocar mais aqui no cenário Não tem espaço Mal cabe os cuncos aqui Tão todos apertadinhos Mal cabe eu Ai, falando em cenário Tô preocupada Porque também setembro ainda Que é desde já Porque esse ano voou Foi The Flash Cara, as luzinhas Tão queimando tudo Tão queimando todas Tipo Tem três funcionando Tem quatro funcionando pra duas que não, sabe? É Tá ficando feio Tá me incomodando Preciso do Natal Pra ter mais luzinhas para comprar Mas acho que É O povo é meio desesperado Então a gente tem sorte nisso Acho que vou comprar umas duas Pra durar o ano que vem inteiro Porque chegou no julho Já começou a apagar Ainda tá bonitinho Mas daqui a pouco vai começar a ficar estranho, né? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vlog Deve ter ficado curtíssimo Então deixa aí nos comentários Se vocês gostam dos nossos próximos vídeos Se você curte o vlog Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra acompanhar os próximos vídeos Porque o que acontece? Dezembro é ontem Comic Con Hoje estamos em setembro Tá chegando, galera E vai ter conteúdo muito legal sobre a Comic Con Vamos explicar certinho como ela funciona pra vocês Deixa seu like Se inscreve Então é isso, pessoal Até a próxima Valeu Falou E tchau